Olá, o programa Repórteres continua a viagem a Israel. Na edição de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o exército israelense. Pequeno e pouco populoso, Israel foi obrigado a se envolver em conflitos com os vizinhos árabes e resolveu se armar bem. Para compensar a inferioridade numérica, os israelenses optaram por qualidade. Suas tropas estão entre as mais bem treinadas da Terra. A Força Aérea dispõe de tecnologia de ponta e a experiência em combate fez o país desenvolver algumas das melhores armas disponíveis. Agora você vai ver o relato de um tenente-coronel que há 23 anos combate, entre muitos inimigos, o Hamas, grupo político-militar que controla a faixa de Gaza. Estou em Israel desde 1989. No Brasil eu morei sete anos, morei no Rio de Janeiro com a minha família. Meus pais, nós somos argentinos, passamos para o Brasil para trabalhar, como todas as comunidades que vão de lugar em lugar. No ano de 82 chegamos no Brasil. Eu emigrei para Israel, como todos os jovens que querem fazer a imigração para Israel, para vir aqui ao nosso lugar, onde a gente pensa que o povo de Deus tem que se desenvolver. Terminei de estudar meus estudos na escola em Jerusalém. Desde 1992 eu estou no exército. Hoje em dia, depois de quase 23 anos no exército, eu sou tenente-colonel e eu sou responsável pela academia militar. O básico de tudo é, primeiro, falar sobre duas coisas. O primeiro é sobre ser um oficial, porque eles já são oficiais. Mas a gente fala em... A gente pode dizer que são três coisas que vão juntas. O primeiro é a parte de moral. A parte moral, a parte de ser uma pessoa, uma boa pessoa. Uma pessoa, um oficial, um gentleman. Cavaleiro. 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 Tem que ser um cavaleiro. Tem que ser uma boa pessoa. Tem que ser uma pessoa moral. Você tem que entender que você deixou de pensar só em você mesmo. Você pensa sempre, tem que pensar já na parte do... Quando você pensa na coletividade, as pessoas estão embaixo do teu, na tua responsabilidade, você passa a ser a segunda parte, o segundo plano. Por isso, primeiro é a parte moral. A segunda parte, a segunda parte é o profissional. O que é o profissional, eu posso dizer, são três coisas mais importantes. Uma é a parte intelectual. Outra é a parte física. A terceira parte militar. A terceira, a parte de ser um líder. A pergunta é ser um líder. Ser um líder. O líder, a pergunta sempre é... Um liderazgo, se for ser um líder, você nasce como líder. Como vocês sabem, também como no Brasil, você sempre vive na tua comunidade, vive na tua barra, na tua vizinhança, as pessoas que você conhece. E muitas vezes você vai a uma escola, que é uma escola muito... com a mesma linha. E claro que Israel começa a ser um pouco mais fácil, porque muitos imigrantes já estudam juntos. Mas quando chegamos no exército, antes de entrar no exército, você podia escolher se você se encontra comigo ou não. Se eu sou venho da Rússia, venho da Etiópia, venho do Sudamérica ou do Brasil, como eu vim. Se eu me encontro com você, eu não me encontro que você sou religioso ou não religioso. Se eu sou da Etiópia, se eu sou... Se eu me encontro com você ou não, é uma coisa de decisão minha. No exército, você falou que, ok, aqui tudo terminou, vocês estão juntos. Você tem que combater juntos, viver juntos e também chegar a fazer a missão juntos também, se for necessário, também morrer um para o outro. E é uma coisa que não é tão fácil, porque a vida aqui, a vida é como um lugar que a história democrática é muito forte. E pode-se falar tudo, e todo mundo fala sobre tudo. Então, é tudo muito aberto. Você chega de lugares que você está muito cheio, se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa... Ou, por exemplo, indusos e árabes, muçulmanos e cristianos que estavam no exército com nós. Você fala de um Estado judeu e democrático. Toda essa história está dentro do exército. Não tem muitos conflitos, mas sim, tem que tratar sobre isso, tem que falar sobre isso. Porque eles falam, ok, a gente está no exército, a gente bota o uniforme e a política fica fora. Mas tem muito mais que política. Tem a convivência do dia a dia. Por exemplo, você é só uma pessoa religiosa. E no sábado, eu não posso escutar música. Você vai fazer um favor para mim, não vai botar música no... Agora, quando a gente vai comer junto, ou quando a gente vai almoçar, ou vai jantar juntos, você pode não botar música por mim? Agora, pode ser que isso venha como uma coisa de lei. Não escuta música em lugar que é público. Porque é o sábado que a gente pode descansar. Mas isso vem da parte de decisão dele, que eu quero estar junto com você. Eu quero comer junto com você na mesma comida. Eu quero que a comida seja costa para que a gente possa comer juntos. Eu quero que tenha um pensamento sobre... Se tem um muçulmano que tem um mês do Ramadá, um mês que eles não podem comer de manhã. Eu quero pensar também nele. Eu quero me integrar, não só pela ordem de se integrar. O O Azer se adapta a isso? Muito, muito, é muito difícil Respeita o ramadã Muito, muito, muito e muito esforço E também sempre a pergunta Se isso vale a pena Vale a pena porque as pessoas Eu acho que quando você Quando você vai ao combate As ordens E isso que eu falo pra você agora Você faz uma coisa e eu te abrigo Se não eu vou te castigar Isso é muito bom É necessário Mas quando você chegar ao combate Se eu estou com você porque eu quero estar com você Se eu realmente aprecio o que você faz Eu vou fazer o que você faz Porque o medo sobre um castigo Do teu oficial, sobre as ordens Acaba quando você vai ao combate No combate você tem que estar aqui porque você E o que é esse elo que os une? É o patriotismo? É a defesa de Israel? É o patriotismo É o defesa de Israel, claro que sim Mas eu acho que o que mais une eles É a A camaradagem A camaradagem É estar um com o outro É querer ajudar o amigo Pensar nele como você pensa em você Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim